Voltando ao futebol, Luan Soares vem trazendo informações porque parece que no Grêmio Internacional infelizmente tivemos casos aí também do coronavírus, o Covid-19. É isso, Luanzinho. Boa tarde, meu garoto. Olá, meus amigos. Se acompanha o Placar Transamérica. Uma ótima semana a todos. Chegando com as informações do mundo do esporte, mas principalmente sobre o futebol gaúcho, porque tivemos notícias negativas em relação ao Covid-19 no mundo do esporte gaúcho. Infelizmente, no Rio Grande do Sul teve esses casos com o presidente do Inter Nacional e também com três dirigentes gremistas e, felizmente, nos outros estados, por enquanto, está tudo muito tranquilo. Na última sexta-feira, o presidente Marcelo Medeiros testou positivo para o coronavírus. O Inter fez aqueles exames com os seus jogadores, mas o presidente colorado, Marcelo Medeiros, já havia fazido esse exame e testou positivo. Ele está em casa, está em recuperação, por enquanto está bem, nenhuma notícia negativa. Então, a gente fica na expectativa de que fique tudo bem com o presidente colorado, Marcelo Medeiros. Os jogadores, como eu falei, fizeram aqueles exames lá no CT Parque Gigante e ficam na expectativa dos resultados da próxima semana. Já pelo lado do Grêmio, também notícias ruins e com três dirigentes do Grêmio. Primeiro, o vice-presidente do Tricolor, Marco Bobcim, e os dirigentes, Cláudio Oterich e também Eduardo Fernandes, testaram positivo para o Covid-19. O Grêmio também fez os testes com seus jogadores, mas, segundo os médicos, os jogadores gremistas não devem estar, tomara que não, com o coronavírus porque não tiveram contato tão presente com esses dirigentes. Lembrando que, na semana passada, no Clássico Grenal, tivemos os encontros entre os dirigentes, tanto do Internacional quanto do Grêmio, e pode ter sido um caso que acabou ocasionando com as duas diretorias e, dos dois lados, acabaram ficando com o Covid-19. O presidente Romildo Bozan, do Grêmio, por enquanto, testou o negativo para o Covid-19. Com as informações do futebol gaúcho para o placar Transamérica, repórter Luan Soares. Obrigado, Luan Soares, pelas suas informações. O futebol também, alguns dirigentes, portanto, do futebol gaúcho, passando e enfrentando as dificuldades, como todo o povo brasileiro também vem enfrentando, e temos que tomar o máximo de cuidado com relação a essas questões.